Eu não tenho tudo, então, é. O que a gente vai ter aqui? Toma, 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 tira, toma, tira. Ai, eu não sabia que ele ia dar um atirar e que ele morresse. Ele dando, né? Sou, Bess. Bora. Vai fazer ok, gozmiem, baixa. Vai fazer ok. Tem baú pra lá. Aquele bagulho, ele corre, mano. Ah, ele dropa item. Da hora. Abra a porta. Tem duas chaves agora. Praia do baúzinho. Tão de vida pra abrir. Aumenta a velocidade de tiro quando eu estiver com a vida cheia. Dá pra curar. Que eu posso pegar um upgrade. Tá me dando adicional para os próximos poucos andais. Em seguida, relíquias cidadora, estoura e você receberá duas relíquias. Tem que chegar no andar 16. Não, 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 não. Sem arriscar, sem arriscar, sem arriscar. É um hit, eu vou de cobs, velho. Vamos recuperar a vida aqui. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Não. Ok, ok. o 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 bicho voltou a vida nem mano tem veneno ali o brotou bagulho na minha cara de alma de ouvida não sei o que esse bicho faz se ele escolar de hora que morre E aí a chave para o mate estranho, talvez e aí e aqui tem que olhem, amigos, outra uma perdida você está aqui para resgatar-nos para salvar-nos do nosso destino somos fracos isso é tudo que a torre deixou de nós você aceita o nosso apelo e nos restaurará? você aceita ouvir ouvir os apelos das almas e restaurar suas formas originais? os agradecimentos podem me salvar faz tudo é como me chamam normalmente os reparos na estação são da minha responsabilidade venha dar oi lá se quiser conversar mais ok pode pá tem espinho no chão não tem um range para acertar o bagulho ali caramba o bagulho da knockback tomei KB o que você está vendendo? eu vou comprar chave eu vou comprar chave tá bem que eu não comprei chave mano ganhei uma chave aqui porque eu quero comprar chave não vou ter vida para pegar de buff oh tem um baúzão aqui quanto que custa? nada? multiplicador de velocidade reduzida ah na maldição menos 15 aumenta muito o seu dano mas é perdido ao receber uma maldição tá eu não posso receber outra maldição então vigia infestada da fúria ai pô acho que pula em cima de mim mentira wow mori 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 mor essa porta pode ser uma fechadura estranha onde poderia estar a chave e nesse atalho o metrô segredo descoberto e aí mano eu não vou para nada não tiu o martelo do paladino eu vou para nada não tem vida e ele primeiro vendo eu penso que era seu hog light e na 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 que nada para impressão sou isso aí E aí o ateneu árido E aí a área do congelado mana e tá frio aqui velho E aí o meu Deus e os cubos de gelo tá tá eles vão tirar que eles vão arrancar o pau o filho da mãe Ah eles viram maguinho depois que eles descongela e saquei e não dá para curar eu entendi era os maguinhos congelados não tinha visto que era os maguinhos congelados e aí e é um rei bicho ali é o rei moço e é um gelo ali em cima e morreu e para curar não E aí E aí E aí E aí jogado no hit se jogou aqui mano eu vou ter o máximo de vida possível o meu deus são muito cheiro qual escorregando no chão E aí E aí E aí E aí E aí E aí e não tem nada E aí E aí e o baú que que eu vou para o baú se eu não tem dinheiro E aí sim é minha vida ainda bem que eu vim E aí 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 e tem chave a loja né e abre portões trancados aumenta a quantidade de almas que você consegue armazenar e eu nem tô conseguindo manter a alma comigo porque que eu vou se eu tivesse por lá e foi comprar um e ai meu Deus e o outro e oi 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 o caramba é mais a cara eu tô com 50% de dano já vem procurar pegar meia barra E aí E aí o gelo para ficar na minha cabeça E aí tem baú 16 de dano no tiro acabou nem essa chave mano custa um de vida consegui aaaah não permite que você abra portões trancados com a chance de perder vida se você não tiver nenhuma chave oh perdi vida à toa porque eu não posso pegar maldição mais mano que paia velho não devia ter vindo aqui mano filho da mãe e aí e aí e aí e aí e aí e aí o Eu não vou abrir isso aqui, mano. Se eu pegar outra maldição, eu perco meu item de dano. Atalaya do frio. Tá, ok. Meu Deus do céu. Ah, eu fui olhar pro celular que tava me ligando. Tomando banho. Bosta. Como é que caramba? Tá ligando pros outros essa merda. Sete mil e pouco. Minty minty partida. Novidades na estação. Ó, eu tenho 31 dinheiros agora. Morreu, coitado. Estação memória. Ah, aqui eu posso por seed. Que isso? Deixa eu me adivinhar. Você quer alguma coisa? Se eu estiver procurando por ajuda, não vai encontrar aqui. Mas talvez eu esteja disposto a negociar. Prove que você é mais que uma pestizinha. E traga-me... Traga-me de volta as chaves que aqueles monstros desgraçados na torre roubaram de mim. Faça isso e talvez eu tenha algo pra você. Traga-me de volta as chaves da prisão ao prisioneiro e desbloqueie novas relíquias. Você pode começar a próxima jornada com até duas delas. Centelha. Custa sete moedas. Deixa eu ver. Foi destrancado. Agora você pode... Agora pode aparecer na torre. Saquei. Vai de volta tão cedo? Por favor, esqueça que eu disse alguma coisa. Eu tenho certeza que é tudo muito desafiador. Trabalho, trabalho, trabalho. É muito bom te ver de novo, jovem. Você se importa de conversar enquanto eu estou trabalhando? A produtividade precisa estar 100%. Antes que aquela bagunça entenda na torre... Eu reparava todo tipo de coisa por aqui. Agora eu estou de volta. Precisa compensar o tempo perdido. Se você tiver algum projeto que precisa ser realizado, faz tudo aqui e está... Precisa te ajudar. Por um preço, é claro. Contador de sequência. Ah! Tocha da alma. Sugirão agora na sala de oferenda desta área. Darão almas quando você atirar nelas. Isso aqui é bom. Derrote inimigos rapidamente para ganhar mais almas. Ah, que legal. Banco desgastado. Salão. Lampião no suspenso. Que legal. Eu posso consertar o bagulho. Da hora. Legal. Maldito é mó ver a rola. Ah, mas... Eu não ia conseguir matar aquele boss ali, infelizmente. Oh, o joguinho é da hora, mano. O joguinho é da hora. Vou jogar mais depois. Nice demais. O joguinho é da hora. Bem... Eu não sei.